Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Império Romano aqui no canal do Zang Se me lembro bem, nós brigamos com os Marcomanos e com a galera lá do deserto, que eu esqueci o nome da facção Os Garamantians E agora ainda temos a guerra aqui contra o pessoal dos Lugians, que ainda não desistiram E aparentemente nem querem conversa É, talvez até querem Se a gente se livrar deles, talvez a gente consiga deixar nossos vassalos estabelecerem uma maior força para eles Vamos ver se eu consigo cobrar alguma coisa É, 300 E só rapaz, também não quer Então por enquanto eles ainda não querem conversar Tá, o problema que a gente tem aqui agora são as tribos dos Visigodos aqui, que tem esse exército ainda O Alaric, né, que atacou uma das nossas cidades É, vou pegar esse exército aqui mesmo machucado, eu vou trazer ele para cá Próximo aqui a nossa cidade, porque aí ele vai dar reforço Mesmo estando machucado é o suficiente para a gente dar uma respirada Aqui em Sopi Anaya a gente tem guarnição, então não estou tão preocupado E aqui eu vou atacar esses separatistas de novo Aparentemente dá para alcançar Tá, e já vem a tribo dos Visigodos junto, que maravilha Bom, acho que eu vou lá no campo de batalha então Eu sabia que se eu resolver automático isso aqui eu consigo matar todo mundo, né Aí seria muito bom Já me livrar dos Visigodos Já me livrar dos Visigodos É, eu vou fazer isso, gente Já me livra dos Visigodos de uma vez só É, não de todos, mas... Já ajuda, vamos matar os serfênios Agora eu já vim aqui e não dá para usar Eu queria passar aqui desse rio, mas aparentemente está meio difícil Então coloca... Coloca aqui para aumentar a moral contra as tribos bárbaras Já que é isso que estamos enfrentando Repara aqui essa cidade Os Alamanos pode ser que tentem atacar aqui Mas o exército deles está extremamente machucado Igual a nossa guarnição aqui Então que o pior vença, né Vou colocar aqui uma guarnição Para estar uma segurada Qual que é a nossa província com a pior ordem pública aí Só para ver se eu consigo fazer alguma coisa Tá, é a nossa província que está sendo saqueada basicamente, né O tempo inteiro Aqui também está bem ruim Londres Vamos reparar aqui a guarnição Aqui eu até parei de cobrar tributo Está melhorando pelo menos Agora com a construção aqui da igreja vai dar um up Nossa proteção Aqui estou construindo guarnição Então não tem que se preocupar tanto Seria bom construir alguma coisa agora de renda mesmo Para ajudar aqui a gente Já estou construindo aqui uma fazenda Então acho que agora vou pegar aqui a indústria Temos duas variações dela Uma que aumenta a renda gerada por construções de animais No caso aqui das ovelhas que a gente está fazendo, né Então ajudaria bastante Vamos construir aqui a indústria local então Cadê, cadê, cadê Em busca de local Aumentar um pouquinho a nossa renda Esse exército aqui Se eu tirar ele Prontamente teremos rebelião logo logo Mas por enquanto Eu acho que dá para deixar ele aqui Na única cidade que a gente não tem guarnição Que é Eidon A religião celta aqui está descendo todas as outras O pagarinismo O pagarinismo não O pagarinismo não O pagarinismo não O pagarinismo está subindo Aqui está subindo várias religiões juntas Está meio confuso aqui Acho que eu vou tirar essa construção aqui Para construir uma igreja também Para ajudar a gente a Arrumar essa bagunça toda Acho que pelo menos uma guarnição na Uma construção de guarnição por Por província aqui Seria, por província não Por região Acho que é ideal Mesmo com a gente Sofrendo um pouco com a questão de alimento Só para a gente ter mais folga de movimento Aqui temos uma rebelião de Gal Que a gente sabia que apareceu alguma hora E agora finalmente apareceu aqui na colônia gripina Vamos vir para cá Antes de tomar qualquer ação Aqui eu também tenho que logo logo Construir uma construção de guarnição em cada região Dessa cidade Tem só em colônia gripina aqui E saneamento também Aqui Perder um automax não seria legal Na verdade não seria legal perder nenhuma província Mas eu tenho que conseguir guarnição nas duas Mas só vou conseguir usar crescimento em uma Então provavelmente Turunum Que é mais isolada Depois eu vou pegar o dinheiro e construir aqui Esse exército aqui Para onde eu posso mandar você, meu querido? Onde a situação está tensa? Nas ilhas aqui o bagulho está ficando louco também Por que está tão ruim? Diferências religiosas Construções Personagens Imigrantes Qual que é a construção que dá ordem pública para os romanos? Porque a dos bárbaros eu sei de cabeça Essa daqui Auditório Só que aumenta o paganismo germânico Também a igreja também dá Dá bastante ordem pública, né? E já ajuda também a gente a conter aqui outras paradas Depois eu vou construir uma igreja aqui Tem que retomar a construção das igrejas sempre que possível aí Porque a gente teve que desconstruir por causa das Da manutenção, né? Eu acho que agora o que eu poderia fazer Já que essa facção da Macedônia só tem uma cidade Eu vou lá transformar eles em vassalos A guarnição deles não é tão grande E eu acho que a gente tem pessoal suficiente para atacar eles A menos que eles decidam aí Trazer esse outro exército aqui Aí vai ser um problema Mas se eles não chegarem perto A gente consegue atacar eles No próximo turno, inclusive Os alans provavelmente vão atacar essa cidade aqui Não tem muito o que eu posso fazer sobre Não no momento, né? Tá, vamos passar o turno então O meu exército do deserto tá lá recuperando também dos ferimentos Então eu não posso abusar muito Então eu não posso abusar muito Logo logo não iremos ter como escapar da guerra dos zunos aí gente Vai chegar mais cedo ou mais tarde pra gente a qualquer momento Mas por enquanto eu diria que o controle das nossas regiões aqui até que tá bom Os guipides estão indo pra cima do meu vassalo aqui Turingians Pode ser que eles decidam declarar a guerra na gente também a qualquer momento Qualquer tribo bárbara é um potencial inimigo Então eu não entendi qual é a da Macedônia aqui Então eu não entendi qual é a da Macedônia aqui Veio se matar com uma frota Pega a reposição Aí trouxeram o exército maior agora Tá, eu não vou dar a minha filha pra você casar meu querido Tá, ganhamos 1000 daquela venda dos cavalos dos potos que a gente ganha né Que não era cavalo, era um poto ainda Coloca aqui Coloca aqui E aí Agora Será que eu consigo matar esses visigudos de uma vez? Mas esse aqui vai recuar pro outro lado do mundo, eu tenho certeza Eu não sei como que eles conseguem fazer isso por aí Se eu conseguir atacar esse exército aqui agora Daria pra finalizar eles Provavelmente quem tem alcance pra atacar é esse cara aqui Não, também não tem Aqui não tem alcance Aqui também não Essa merda desses rios aí Só esse sistema de recuo aqui Atrapalha pra caramba a vida Vou deixar a cidade level 2 aqui Fica ali nessa varia Vou proteger um pouquinho a cidade vai É Aqui embaixo agora Temos um exército com 10 unidades E uma guarnição com 6 Meu exército tem 18 Não é muito E ainda tem unidades machucadas Não sei se a gente vai ter condições de enfrentar A Macedônia aqui Só que se a gente conseguisse enfrentar eles A gente teria uma grande Um grande vassalo aqui pra ajudar a gente também a defender o Império Bizantino E também se o Império Bizantino declara ganhar a gente a qualquer momento Um exército na porta deles aqui pra dar oi né Ahn Ahn Tá, gostei da guarnição aqui Pensando em Descer aqui Atacar e tentar pegar algum vassalo pra me ajudar Ou vassalo não, mercenária Ahn Ahn Vou tentar fazer isso Tá, mantém o cerco Só arqueiros Ah, com bastante arqueiro talvez a gente consiga fazer um estrago decente neles aí Vamos lá bater no rei da Macedônia aqui Ok Ok, não quero atacar sob chuva Tempo seco Ahn Um dos reforços dele vai vir pelo mar Porque ele colocou o exército na parte marítima Vamos tentar pressionar aqui Aqui a gente tem essa torre mesmo Pra gente Acho que eu consegui resolver o problema da Steam ficar aparecendo aí Pelo menos pra vocês no vídeo né Também no meu na edição Porque as vezes é um microsegundo Eu nem vejo depois que eu não estou editando Vou deixar vocês aqui Lanceiros aqui Arqueiros Cavalaria aqui Meu general aqui atrás Escondidinho Vamos lá, incomodar o máximo possível do nosso inimigo É flechas de fogo pra incomodar eles Vamos aqui pra frente Então tá ali o reforço deles, tá vindo Pronto, eles vão desembarcar aqui Tentar atacar a gente rapidinho Tentar atacar a gente rapidinho Essa cavaleira deles vai tentar vir aqui acertar a gente Não vamos deixar Ative isso aqui Vocês vão tomar muita flecha minha gente Muuuuita Vou mandar aqui esse grupo só pra ajudar a finalizar aqui Se você for horrores Temos que entrar na cidade antes que eles Têm alguma vantagem estratégica aqui Vamos lá O general dele ali atrás vindo Vira nele Pega essa cavalaria aqui Vamos lá Pega essa cavalaria aqui Vamos lá Tem que correr todo o grupo da cavalaria deles Se tem alguma coisa que eu não posso reclamar do total war hat Lá é a música Isso realmente a gente usa reclamar acho que em qualquer total war na verdade Se tem alguma coisa que eu não posso reclamar do total war hat É isso aí que a gente precisa dominar as posições defensivas da cidade Minha cavalaria pode passar aqui Pega aqueles arqueiros ali Pega aqueles arqueiros ali Começa a mexer aqui Nossos Cominatensis Spears Nosso general Aproveito que eles ainda estão meio confusos no que estão fazendo Aproveito que eles ainda estão meio confusos no que estão fazendo Vai finalizar agora Tá, todos os meus arqueiros agora Vamos pra essa parte aqui Todo mundo pro centro da cidade Vamos lá Vamos roubar a posição da ofensiva deles Minha cavalaria pode ficar aqui Sei lá Vamos lá, preparar eles pra uma recepção calorosa Se eles estivessem dentro da cidade aqui Seria um problema Mas agora eles fizeram burrice Ainda tenho que ir para a munição das minhas pantarias aqui É, cavalaria, vem pegar aqui a torre inimiga Talvez vocês morram ou corram Vamos arriscar Talvez vocês morram ou corram Ele está firme aí gente, corre não, por favor Os arqueios podem ficar aqui atrás, beleza, destruí a torre Acredito que agora nenhuma vai poder incomodar a gente Eu gosto que a música está completamente tematizada com correria, é o que a gente está passando agora Vocês podem repor munição aí enquanto o inimigo está longe Vocês aqui também já estão posicionados Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Prontos para a batalha Vamos nos matar Se ninguém pode pegar a munição de volta Aqui também Vocês fecham aqui Vamos lá A gente está mal trânsito aqui mano Arqueiros pode pegar a munição também Tá difícil esse cara ir posicionado na muralha aí né Tá difícil esse cara ir posicionado na muralha aí né Pelo visto Um leve trânsito aqui ainda Vamos lá Vamos lá Vamos lá O general deles veio sozinho aqui, tem uma chance que não dá para jogar fora, mesmo sem unidade basicamente para franquear. Vem mais para cá vocês, que está difícil organizar a galera na muralha, mas estou tentando. Vamos pegar aqueles estilos deles ali. Eles não parecem estar muito afim de vir atacar essa região aqui, então vou dar uma volta aqui. Vou deixar esses dois grupos aqui machucados, protegendo. E pressionar aqui o rei deles. Imagino que seja o rei. Aqui estamos mais ou menos ganhando. Consegui voltar a munição da galera de lança, talvez. Aqui estamos mais ou menos ganhando. É só clicar por exemplo a munição que eles bugam, eles saem da parada. Estamos roubando stockers de munição do inimigo. O general dele ameaçando correr aqui. Pressione o jogador deles, vai atrás. Vou correr minha cavalaria, tranquilo. A situação não está fácil para vocês não em Macedônia. Um erro só e olha o que vocês ganharam. No caso eu ganhei mais uma sala, mas vocês perderam uma cidade. Muito lindo quando você consegue usar as posições defensivas, né? Toma ai chuva de flecha, chuva de pedra, tudo o que vocês queriam, né? É mais fácil eu aceitar ser uma vassala do que passar por isso. Essa galera é tonta aqui. Eles estão tontos porque eles tomaram flecha, né? Olha o cara aqui de gama, olha. Meu deus, como pôde! Tem mais alguém fazendo de gama, né? Engraçado isso. Tem um cara aqui rastejando, olha. Aqui, 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 olha. Ai, socorro! Socorro! Ai, que dor! Essa pedra pegou no meu rim! Tô com uma pedra no rim! Morreu. Quem mais? Tem vários, mano, né? Projeto é isso aí. É só a gente agonizando isso aqui, olha. Esse aqui tá boladinho com a vida. Por que? Na minha barriga, velho! Que dor, velho! Não devia ter comido aquela feijoada antes da batalha! Ai, caralho! Que dor! Vai ter que ser no mato! Ai! Caralho! Ai! Ai! Ai, apertou! Ai, socorro! Ai, meu deus! Ai, não tá dando! Ai, essa armadura! Tá estragando tudo! Ai! Caralho! Tá doendo muito! Eu não vou aguentar, gente! Eu tenho que sair daqui! Ai, que dor! Ai, socorro! Ai, eu não aguento mais! Demora pra morrer, meu Deus do céu, velho! Mas isso aí, gente! Muito bom! Vitória heróica! Valeu, falou, rei da Macedônia! Agora vocês servem um verdadeiro imperador romano! Obviamente, vassalo! Que aqui é assim, velho! Coloca isso aqui pra dar reposição! Agora aqui de ameaça a gente tem os Allans aqui! Os Allans eu não vou transformar em vassalo, obviamente, né? O domável tá quase terminando de conseguir a guarnição! Muito bem! Esse dinheiro que me restou agora, o que que poderia ser feito? Vamos voltar aqui, olhando as cidades com pior ordem pública! Então, isso aqui é interessante deixar! Só que eu acho que deveria ser mais prioridade de construir uma guarnição agora! Então eu tiro esse aqui e depois eu construo! Esse daqui não tem muito o que fazer, eu poderia construir igreja pra dar uma ajuda! Cártago Nova! Como é que tá a religião aqui? Tá aumentando, então não tô tão preocupado! Paganismo também tá aumentando por causa disso aqui, né? É isso aqui que aumenta? Não! Alguma coisa que tá aumentando o paganismo! Hummm... O moçanamento aqui tá ruim de novo, né? Menos um! Aí é um problema! Eu construí aqui também um negócio de guarnição na cego-briga! Acho que eu vou juntar esse dinheiro pra melhorar algumas cidades pro level 2! Dessas aqui... Dessas fraquinhas! O que que muda de nível 1 pro 2? A gente ganha um cohort de guarnição! Não é a melhor coisa do mundo, né? Bom, então aqui... Pax Augusta! Construí aqui uma casa de guardas! Pra dar um auxílio aí! E vou melhorar essa aqui pra aumentar... A nossa renda aí vendendo ovelhas! Aos poucos vamos caminhando, gente! Na medida do possível! Tem algum exército que não foi movimentado, que deveria ter sido movimentado nesse turno? Você! Porque eu falei que não sabia onde colocar você! A rebelião deles está um pouco mais forte aqui, né? Depois que a gente se moveu! Vai se recuar, viu? Queria que as unidades recuassem normal! Se tem uma floresta atrás de você e não tem pra onde sair, você não dá a volta na floresta! Você fica preso e morre! Não faz perder o movimento! Ok, coloca aqui e aqui pra ganhar reposição! Você aqui, meu caro! Eu acho que eu poderia mandar você pra ajudar lá no deserto! Porque a situação lá tá meio tensa, né? Pegar essa cidade aqui não vai ser fácil! Inclusive aqui eu deveria focar também em construir guarnição bem rápido! É... É difícil que eu perca o slot aqui por ser... É, vou precisar de dinheiro! Porque eu construo o saneamento aqui, tiro esse daqui e construo uma... Uma guarnição aqui em Sabrata! Aí eu fico mais tranquilo! E aqui em Macomades, depois que eu deixar a cidade melhorada, também dá pra colocar! Nessa aqui, eu até tenho crescimento, mas não dá pra melhorar agora! Mas vou deixar aqui reservado já! Bom, você aqui, meu caro vassalo! Não é vassalo, na verdade, né? Mas... Ataca aqui, ó! Os garamantias! Se eu destruir uma cidade deles, eu consigo transformar a outra em vassalo! Aí já ajuda! Mais um horror aqui pra lutar contra eles! Governador, põe a ordem pública! Zio ajuda em quê? Pra província nada! Põe aqui depois então! E aqui, outro governador, ordem pública! E autoridade também da ordem pública, né? Aí já ajuda muito aqui o nosso controle! Por isso que é bom ter governadores! Só aqui que eu não posso colocar mais nenhum ainda, mas tudo bem! Acredito que agora foi todo mundo! Mas campanha do Império Romano, como eu já disse várias vezes, é isso aqui, gente! É defesa o tempo inteiro! É melhora das províncias! O cara foi fazer o cerco na minha cidade só pra atrapalhar meu equipamento de guarnição! Porque ele nem quis atacar! Ele não tem força pra atacar! Então agora meu foco é bater nos Alans ali! Já que eu... Matei os Vizigudos! Na verdade os Vizigudos estão vivos ainda, né? Só estão machucados! É... Tem que matar os Vizigudos ainda! Mas os Alans já me encheu também! Ainda tem esse separatista dos Vandros aqui que estão vivos sei lá como! O que vocês querem aqui, Turingians? Precisa abandonar a sua província inteira lá! Hummm... Olha só! Não fui eu que dei a ideia! Eles se ofereceram pra ser meu vassalo! Não fui eu que dei a ideia! Olha só! Mais um! É o mínimo que eu espero! Obediência! Obediência ou guerra! Caraca, minha filha tá mais concorrida que não sei o que, velho! Deve ser a menina mais linda de todas essas terras! Tem alguém que dá pra casar com minha filha aqui, velho? Você! Você tá fudido de lealdade aqui, tô vendo! Tentar segurar sua lealdade aí, meu querido! Vamos arranjar o marido aqui também, ó! Ahn... Por que a validade desse cara tá tão baixa, inclusive? Ele é um general! Pera, como é que é o seu nome? Cestus Perenes! Cestus Perenes! Cadê você, meu querido? Você acabou de ganhar uma batalha aqui, por que você tá puto, mano? Oxi! O que é isso aqui? Ahn... Seria interessante recrutar catapultas mesmo! Tá, mas vamos conseguir esse saneamento aqui, deixa isso pra depois! Talvez eu não esteja utilizando ele o tanto quanto ele gostaria! Ahn... É... Mas aqui tá bem pior, né? Vamos colocar aqui uma guarnição, se der tempo... Aqui já tem, né? Então você sai de Vezontion e vem pra essa cidade aqui, até que termine... E aqui embaixo, como eu falei, eu já tinha reservado aqui... Guarnição... A ordem pública aqui tá até positiva... Vamos construir esse saneamento aqui também, que tá horrível... E aí eu posso me livrar... Já me livrei, na verdade... Só que não sobrou dinheiro pra construir isso aqui... Agora... É, eu tenho que expulsar os alas daqui... Só que pra expulsar os alas daqui, eu vou ter que primeiro fazer outra coisinha aqui em cima... Caraca, eu vou gastar todo o meu movimento pra atravessar esse hill aqui... Vez, você tá brincando comigo... Faz o seguinte, taca esse maluco aqui... Que aí eu vou forçar eles a recuar pro outro lado... Certo? Vamos usar a mecânica do jeito que o jogo quer que eu use, então... Agora não tem pra onde sair, né? Vezigodos... Não foi um prazer... Mas você cruzou o caminho do nosso herdeiro, então... Péssima ideia... E... Separatistas vândalos... Muito menos, foi um prazer pra vocês... Mas pra mim, com certeza... Ok, agora... A situação... Opa, o que eu posso pegar aqui? Uuuuh, eu posso pegar a cavalaria... Uuuuh, eu quero... Com essa catapulta aqui, de 900, acho que tá na hora de se livrar dela, né? Não dá pra manter o negócio de 900... Vamos pegar mais uma cavalaria... Pera, os vândalos foram destruídos, né? Só pra... Os Vezigolds, quer dizer... Só pra checar... Cadê? Os Vezigolds ainda tão vivos, não acredito... Ah, tem uma horda deles lá embaixo, velho... Ahn... Não consigo andar mais aqui por quê? Tem um rio, né? Sempre um rio... Você, por enquanto, pode ficar quietinho aí... Talvez depois eu consiga passar pra cá, então... Os caras só vêm atrapalhar a minha cidade, né mano? Inconveniência suprema... Não, mas tá bom... Vem vindo pra cá... Talvez eles corram... Vendo a gente perto aqui depois... Se eu lutar... Vai ser meio difícil de ganhar... Porque eles tem dois arqueiros de cavalo aqui... Então é mais fácil eu ganhar defendendo mesmo... Se eles atacarem... Mas eles só vão atacar trazendo esse exército aqui... Quase certo... Mas uma coisa boa é que eu tenho esse outro exército aqui embaixo, né? 32... 45... 32... 48... É... Isso é um pouquinho melhor... Mas tudo bem... Vamos chegar aqui... Aqui perto dessa cidade dos Allans... E se eles saírem... Pra atacar lá eles vão se ferrar aqui... Estou quase considerando que eu sou mais invassalos... Só pra... Deixar eles punidos... Tá aí aqui em cima... O exército dos... Dos celtas aqui tá recrutando... Não posso deixar isso ficar acontecendo, gente... Daqui a pouco eles vão ser uma ameaça pra gente... Ficar circulando livre na nossa província aqui... Isso que é uma merda de deixar alguns deles escaparem... Ô Marco Manos... Querendo fazer a cor comercial aí? Ainda não, né? Mas tudo bem... É... Então o negócio da minha filha aqui... Que eu ia mandar ela casar com alguém... Hum... Quem tem mais influência de vocês aí? Tem um cara com 50 aqui... 55... Eu acho que você é digno... Sua lealdade é alta também... Você é governador? Não é general... Perfeito... Um pretendente guerreiro também, né? Meu herdeiro é sinistro no combate... Infelizmente não dá pra saber se ele é sinistro no combate, né? Porque... Eu não mando meus generais pra lutar... Porque eles são feitos de papel nos jogos históricos... Governador... Nosso imperador... Coloca aqui pra aumentar... A taxa... Ou melhor aumentar a autoridade... Como tá a ordem pública aqui? Tá mais 10, né? Mais 10 então coloca aqui mesmo e aqui mesmo... Governador aqui também... Pra ajudar na ordem pública... Quero melhorar esse negócio do ouro aqui... O quanto antes... Só que por enquanto tá meio difícil... A galera sempre reclama nas minhas campanhas que eu me expando rápido, né? Então agora eu nem precisei me expandir, ó... Já tô... Completamente... Expandido... Ó, daria pra pegar várias unidades dos ouros aqui, ó... Pega... Esses aqui, ó... Tem uma tier 2 aqui, mano... Nossa... Tem duas tier 2... Daria pra pegar... Que é com certeza melhor que a minha, né? Tem que ter 2 e 48... 2 e 45... Tem que ter 2 e 46... É... Não muda muito, não... Dessa pra essa... Só mais armadura... Um pouquinho de mais vida... E mais moral... Tá, mas pega isso aí... Vai só pra tapar buraco por enquanto... E agora sim podemos passar o turno... É, eles acharam algum ponto fraco na minha cidade... Não, atacaram e desistiram... Mas tem uma rebelião da Britânia ali... Temos que resolver... Ah, não vai embora não... Eu tô tentando montar um exército aqui, pô... Império Bizantino vindo pra região da África aqui... O que que eles vão fazer, será? Fala, mano... É mais concorrida que ela... É impossível, velho... Todo mundo quer a mão dela... Que a minha renda... De repente... Ficou menos 220... E meu tesouro está... Zero... Como isso é... F*** impossível... Eu tomei 2 cercos e de repente eu tô falido... O que que eu perdi? O que aconteceu? Meu Deus... Aí... Ferrou tudo mesmo... Nossa, a gente vai atacar aqui... A gente recebe reforço... Vamos matar essa galera de vez aqui, por favor... Tem como? Eu até me livrei da catapulta extremamente cara lá, velho... Vim pra cá pra ajudar a defender depois... Ahn... Coloco aqui a posição... Como é que minha renda foi cair tanto, cara... Não entendi nada... Crescimento... Crescimento... Adobe Maker... É a... Do... 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 Aí sim, Adobe. Melhor esse aqui que eu acho que vai melhorar a unidade de guarda-costas dos generais. Aparentemente vou ter que tirar alguma coisa que eu estou construindo aqui, senão eu vou falir. E não só isso, tirar algum carinha de exército. Mas o que eu posso tirar? É que esse cerco vai ser meio difícil de impedir. Esse aqui eu posso tacar aqui. A gente pisca por 2 segundos e olha o que acontece com essa economia. Vamos atacar essa galera aqui. Provavelmente eles vão mudar de alvo. Olha o tanto que os caras me recuam. Mano, essa mecânica não existe. Meu Deus, mano. Eu me pergunto sempre se a pessoa testa o jogo antes. Não é possível você deixar o negócio funcionando desse jeito. Eles fizeram um cerco nessa cidade e a gente perdeu 5 mil de renda. Porque essa cidade aqui, na verdade não é essa cidade. Essa cidade aqui, ela é o nosso comércio, né? Caraca, maluco. No próximo turno provavelmente eles vão ter umas unidades melhores. Vamos tentar ficar próximo aqui dessa cidade aqui para atacar eles no próximo. Mas eles atacaram tudo aqui agora. Quem está fazendo um cerco aqui nos meus vassalos? Os separatistas aleatórios aqui. Taca esses caras aqui. Obviamente que eu não alcanço. Taca os alans. Obviamente que eu não alcanço. Taca ele de novo. Vou ter que ajudar meu vassalo ali, né, mano? Coloca aqui... Não tem aqui da cana, hein? É só aqui, né? É rushar esse negócio aqui de baixo seria bom. Pega Zio. Inclusive seu Zio é... Bem baixo. E aqui... Aí o que eu posso fazer? Eu posso ficar perto da cidade. Eles tem uma guarnição bem machucada. Essa facção aqui... Separatistas de Roma, eles tem um vassal... Um... Um porroado. Ah, ele não quer ser meu vassal. Eu também não quero perder a Eliria. Então é assim, né? Vou chegar aqui perto... Separatistas, estamos em guerra. Os marcomandos não quiseram participar? Tudo bem, marcomandos. Não vou ficar triste, não. Agora só me deixa construir minha guarnição aqui, né? Já está construída, beleza. Agora dá para aumentar esse slot aqui e construir alguma coisa depois. E aqui... Surgiu essa facção aqui de... Rebeldes. E eu não tenho interesse em pegar essa cidade. Porque eu tenho interesse em transformar essa facção aqui em vassal, né? Mais um vassal para a gente. Para passar por ela... Para passar... Para chegar nela eu ia ter que pegar essa cidade aqui... E me livrar dela. Provavelmente vocês estão em guerra com o Império Bizantino, né? Não, vocês são aliados dos Visigodos. Mais um motivo ainda para a gente ser inimigo. Com licença aqui que eu tenho que passar. Ahn... Vou saquear só para não ficar com tesouro negativo, né? E agora fazer o cerco aqui... Nessa galera. Só construir alguma coisa aqui... Porque eles não vão conseguir fazer nada. Pega um Pykeman aqui... Ebidanias foram destruídos... Verona... Você não tem guarnição... Seria interessante colocar... Porque provavelmente eles vão querer atacar você... Ou a cidade de Aquitania aqui... Mas eu construí guarnição nela. Tá... Aqui a situação de Gaó acho que está sob controle... Essa daqui... Eu ainda tenho minhas dúvidas, né? O que está afetando muito aqui... Personagem, imigrantes, instabilidade... Que está descendo também... É... Tem que dar um jeito de melhorar essa aqui, velho. Manda um herói aqui... Só para ver como é que está a situação... Só para ver como é que está a situação... Do exército do inimigo aqui... Essa cidade aqui está livre... Já que vocês estão assim... Estão dispostos a abrir as portas para mim, né? Eu não estava... Estou achando que estou jogando Warhammer, né? Estou achando que estou jogando Warhammer, né? Eu não tenho atrição... Na verdade mostra, cara... Só que não estava aparecendo... Sei lá... Enfim... Vamos passar o turno aqui... Os anas ainda estão vivos para nos incomodar... Engaram a mancha... Aproveitar que eu saí... Estou vindo aqui com um exército... Agora é um exército menor que da outra vez... Talvez a gente consiga defender... Vamos tentar, obviamente... Vamos lá... Ok... Decidi atacar na chuva... Vamos vir todos pelo mesmo lado, aparentemente... Pô... O que eu poderia fazer aqui? É meio arriscado, na verdade... Mas eu poderia colocar a barricada aqui... Os arqueiros aqui... Atirar neles por esse caminho aqui... Já que eles vão querer pegar a torre... E colocar uns piqueiros aqui... Para segurar eles aqui na frente... É arriscadíssimo... Mas se isso aqui der certo... A chance de vitória é bem alta, na verdade... Eu não consigo posicionar os lanceiros aqui... Tendo um problema aqui... De espaço... Tá... Seria mais ou menos isso... E aqui eu posso colocar... Uns corrores atrás... Para dar uma ajuda aqui defendendo... A traseira deles... E minha cavalaria... A gente deixa ela aqui... Caso precise ser utilizada... A galera dos barcos... Fica aqui... Para desembarcar... Vamos ver se funciona... Vamos ver se funciona... Põe flecha de fogo... Por que tem cavalaria de general, né? Não sei se talvez consigam tirar por cima dos caras aqui, né? Vamos torcer Vai ser meio dificil de cuidar também dos arqueiros dele ali, vou tentar esconder minha cavalaria aqui, ó Isso eu vou deixar aqui Dá licença aí, corrores, importante Só para evitar vocês tomarem uma chuva de fogo, de pedra na verdade, né? Mas vamos lá, venham aqui pegar a torre Eu sei que vocês querem fazer isso, vocês sempre gostam de pegar a torre das nossas cidades A cavalaria deles deve estar tentando vir aqui já contra-atacar a minha, né? Não, então estão de boa Pegou alcance e desce flecha neles, velho Por favor não buguem, continuem da barricada atirando enquanto vocês pegam munição Nosso general está sob ataca Aparentemente eles vão querer focar aqui, tudo bem O general deles está meio escondido ainda, está tímido, tadinho Ela já apareceu de novo, então vamos tentar mirar aqui agora nesse cara com o nome impronunciável aqui Ok, a cavalaria deles já está ocupada Ok, cavaleira deles já está ocupada Vamos cuidar logo desse projétil aqui para a gente poder ficar livre de usar a cavalaria, né? Agora acabou a munição, pode ir para cima de vocês aqui A general deles ainda está viva, lutando Vai, vai, vai Vou dividir ela Agora o cavaleiro dele decidiu pegar a nossa Mata de vez a galera desse chilingue, pelo amor Mineral deles morreu, muito bom, agora a flecha pesada é na infantaria deles Minha infantaria também está pensando em correr, aí ferrou Vamos, 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 continuem pressionando amiguinhos Que bagunça de vestida Só por um de vez que eu posso usar minha cavalaria, vai Minha brancelacei os caras instáveis, beleza A cavalaria dele desistiu, perfeito A batalha está totalmente a nosso favor agora Falei, a estratégia era arriscada, mas se funcionasse Desistiram Vamos pegar o resto dos lanceiros ali na frente agora Vamos aqui a formação Na verdade vamos pegar esses outros caras do chilingue aqui Correu Correu Vamos perseguir agora Tem que pegar aqui Onde vocês pensam que vão gente? Não vieram pra cima? Agora aguenta Não vieram pra cima? 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 Vitória É o seu dia Vitoria Agora é só perseguir o mais possível Vitoria 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 Vou acelerar daqui, acho que dá tempo de a gente chegar neles ainda. Vou acelerar mais, só vale a gente perseguir esses grupos desse lado, só tem uma cavalaria. Acho que esse é o único exército que eles tinham. Quem sabe agora eles aceitam virar meu vassalos né? É como se eles tivessem muita opção. Conseguiram alcançar o grupo aí ainda? Muito bem. Agora a torre até finaliza. Já tem 9 aqui, 6 aqui. Quão longe eles estão da linha? Estão bem perto já né? Nem adianta tentar ir atrás lá, só tentar pegar esses 9 aqui. Aí foi né, só tem um vivo agora. Ótimo. Vitória heroica. Opa, apareceu outro exército ali ó. Aparentemente do... O que que seria? Sultão? Deve ser Sultão. Não sei. Mas é a região da África. Não sei se chamaria Sultão. Enfim, eu não sei o título apropriado gente. O rei deles aí. Os Lugans já voltaram com o exército cheio né? Porque meus vassalos não foram atacar eles. Aí é claro. Três facções e não conseguem ir pra trás de uma. Sem que eu tenha aqui atrás. Os separatistas desistiram, fugiram pro mar. Foram até a cidade de Verona aqui. Aí vocês se fuderam. Some daqui. Você quase fez a gente falir o Império inteiro. Fazendo cerco em uma cidade. Tá, agora nossa renda não está mais negativa. Tomamos uma atenção absurda por um turno. Graças a isso. Hummm. É, não conseguiria atacar no mesmo turno né? Provavelmente eles iam querer lutar em campo aberto. Quero que eu pararia um pouco minha vida aqui. Tá, só repara essa bagaça aqui. Mas esse negócio não foi suficiente ainda pra... Saneamento velho. Estranho. Estranho. Bom, vamos botar a guarnição aqui. Hummm. Você coloca aqui e aqui. É, eu queria muito poder recrutar coisas novas aqui, mas felizmente está meio difícil de focar em montar exército. Então eu estou só com as unidades basiconas tentando sobreviver. E aí, dá pra gente finalizar esse cara aqui agora? Aparentemente. Sai daqui desgraça. Rebelião que não tem fim né mano? É só terminar de matar agora porque senão eles vão ficar recrutando pra sempre aí. Enquanto a cabeça não rolar, não conta. Escudo mágico. Beleza, volto pra cá. Porinion, você não tem como eu colocar a guarnição. Ai ai, difícil a vida do Império Romano. Ah é, a gente estava fazendo um cerco aqui né? Agora a gente vai poder ter mais um vassalinho aí ao nosso favor. Então até isso você perdeu, Visigodos. Seu aliado. Inclusive como é que vocês estão escondidos aí ainda mano? Vocês estão montando exército aí embaixo quietinho né? Vamos chegar aqui em cima com tudo. Se eu atacar eles, sei lá pra onde você vai recuar. Vamos descobrir né? Eu queria só passar por cima de todos esses rios velho. Não é possível um negócio desse. Pô, vocês não podem matar os alas pra mim aí não mano? Vocês também estão né? Vocês são vassalos. Por favor velho, faz essa pra mim. Eu estou dando zoom para atacar os vassalos. Os alas. É isso que eu quero que vocês façam. Dom Avia está com guarnição. Perfeito. O que fazer com esses 3 mil restantes? É a questão. É o contrário. Ai. Ah, tá. Aqui está bem ruim. É uma questão de ordem pública. E aqui eu nem sei o que fazer para defender né? Porque não tem como eu ir nessas cidades aqui. Aqui eu tenho bastante gente graças ao porto militar. Então talvez até dê chance de defender. Mas aqui não tem ninguém em Ajax. Então vou ter que gastar aqui mesmo vai. Aí me sobra 2 mil de dinheiro. Roma está sofrendo aqui com doença. Saneamento não está sendo suficiente para cuidar ali né? Põe aqui também um negócio de... Não. Rallyfield não. É outro. Guard House. Está menos 40 o nosso alimento né? Vamos tirar esse negócio aqui que não está ajudando em nada? Que tal? Esse aqui também. Pode tirar. A cidade inteira está consumindo alimento aí. Não estou conseguindo segurar. É... Aqui vai ter rebelião se a gente não fizer nada né? Vamos ficar aqui perto então. É... Neápolis mesmo. Só ficar preparado aqui. Para qualquer casualidade. Vamos aqui. Os separatistas vão correr. Até então tem uma área aqui em cima. A gente pode obrigar os separatistas a reintegrar nossas fileiras eu acho. Qual que seria a força da sua facção meu cara? Nada. Então eu diria que você só tem esse exército aqui em baixo. Vamos certificar disso. Aqui não parece que tem ninguém. Eu não consigo ver essa guarnição mas eu consigo transformar você embaçado eu acho. E é isso aí. É... Fora isso eu mexi alguém. Eu esqueci alguém. Ocarina da lealdade. Deu para arrumar aí? Deu. Está tranquilo. Casamento foi feito. Muito bom gente. É... Está você. Você. Já mexi. Você também. Quinto. Estamos na dúvida aí do que fazer né? Porque... Eu não consigo atacar essa cidade aqui em um turno. Eu não vou conseguir atacar o rei deles em um turno. A minha esperança é que o meu vassalo atacasse eles aqui... Nessa cidade aqui. Porque eu transformasse eles em um vassalo na cidade de Garama. Mas... Fica difícil sem a ajuda deles. Vamos vir para cá. Fortificar. Recrutar mais unidades. Quando ele entra na cidade talvez a gente tenha uma força suficiente para... Fazer esse cerco. Pelo menos assim na fortificação a gente tem vantagem defensiva. Aqui... Já estava trazendo você para a Vesontio né? Já temos guarnição... Na verdade tem dois Hallyfield. Não era para ter dois Hallyfield. Era para ter dois... Duas guarnição. Na verdade isso aqui pode deixar. É só aqui que está errado. O que mais? Tem mais versos de mercenários aqui também que está extremamente caro. Tem que resolver esse BO aqui. Como... Não faço ideia. A nossa indústria está feita né? Porque já ajuda um pouco a nossa guarnição... Nossa... Nossa renda. É bicho, sei lá. Agora... O que falta eu prestar atenção aqui no mapa? Os Gpids eu vi que eles estavam movimentando os exércitos. A cidade deles fica aqui. Como algumas unidades conseguem andar muito nesse jogo... Eu imagino que... Esse meu carinho esteja sob ameaça. Consegui até pegar umas cavalarias aqui para ajudar eles... Caso a gente tenha que lutar em campo aberto né? Só que ele tem que abrir mão de algumas construções. Deixa eu ver se os Gpids não estão a fim de ficar de boa. O que só indica mais ainda que eles provavelmente estão próximos de me atacar. Então o que eu poderia fazer aqui? Cancela essa bagagem aqui. É... Junta aqui vocês... Você... Vamos pegar aqui... Essas três cavalarias... Esse daqui também... Ou não... Ou não... Esse daqui é muito caro... Pega esse daqui... Aí eu fico mais tranquilo de estar aqui em campo aberto... Ao inimigo... Toque esse aqui também... Aqui em Sopianai... Ao invés da melhora da cidade... Para a gente ganhar a melhora de renda... Que eu ver ele dá muito dinheiro... Os Alan estão atacando o meu mais novo vassalo... Então ele tem outro exército escondido... Não é só esse que está aqui em baixo... Um garamante executado para a cidade... Ok... Uno saindo fora... Espero que vocês ataquem a galera lá em cima mesmo... O Império Bizantino trazendo um exército para a cidade que eu estou indo atacar ali... Gostei de ver... É... Surgiu um exército dos Gepides... Machucado... Então com certeza está vindo outro... É um exército bem grandinho... Eu vou tentar recuar... Desenvolvido... A destinação chegou... Ainda assim estou com bastante vontade de atacar... Talvez na resolução automática... Até que salve minha vida aqui... Pelo que eu estou vendo... Por que não? É... Rapaz... Acho que vocês tomaram... Vitória pica... Mas foi vitória... É isso que importa... E eu talvez não garantiria essa vitória... Ainda mais que eu fui pego totalmente surpreso aqui... Boa meus vassalinhos... Aí ó... Finalizou... Pô... Aí velho... Bonito... Olha que bacana... Separatistas... Deixa não... Deixa não... Que não tem separatistas não... Isso aí... Passa por cima... Esquadians... É o melhor vassalo... Os caras não me ajudam em nada... Mas eles são o maior vassalo... Esse aqui finalmente está indo atacar a cidade lá que eu pedi... Eu acho... Como é que você está tomando atenção no deserto... Se você é uma facção do deserto? Ahn... Apareceu uma facção de separatistas... E vieram atacar... Minha cidade das ilhas lá... De Ajax... É... Aqui vai ser meio difícil de defender... Não tem muito o que fazer... Mas vamos lá tentar impedir esse ataque... Eles conseguiram pegar mercenários... Mano... Uma rebelião que recluta mercenários... A rebelião do Atila é surreal... Ok... Vamos tentar defender aqui na parte de cima... Com o pouco que temos... Sempre o pouco que temos... Ahn... Talvez se eu fizer a minha estratégia de novo aqui da barricada... A gente teria algum sucesso... Mas eles podem vir tanto daqui quanto daqui... Com a barricada aqui não tem como eu bloquear nenhuma... Hum... Talvez aqui ó... Se eu colocar os arqueiros aqui em cima... A gente pode tirar a flecha por cima deles... A gente protege aqui a... A torre... Vamos tomar uns projetos e tal... Mas... Vamos tentar esconder minha cavalaria em algum lugar aqui... Eu só preciso pegar os projetos deles... Vou tentar me esconder ali na frente depois... Os co-horrores... É se a gente perder aqui... Recuar vai ser meio difícil né... Não dá pra fechar aqui... Não dá pra fechar aqui... Isso não é um problema... Só tem uma unidade... Talvez então... Deixa eles distribuerem essa torre mesmo... A gente põe os arqueiros aí mesmo onde eles estão... Aqui os co-horrores... A gente fecha os lanceiros aqui Vou ficar com o lugar aberto aqui Só que aí eles vão ter que dar uma puta volta para chegar aqui Talvez a gente tenha a chance de fazer alguma coisa Vamos lá cavalaria, espero que você consiga se esconder rapidinho Antes que o inimigo tome alguma ação Enquanto eles atacarem essa barricada aqui a gente consegue Ficar descendo flecha neles né Talvez a gente tem que mate uma boa quantidade Vamos acelerar um pouquinho enquanto eles pensam que eu vou fazer Estamos escondidos, ok Ó vocês aqui que estão correndo não falam nada hein Vem para cá você, vem, vem, vem Vem para cá! Vem para cá! A barricada está caindo! Vamos pegar essa cavalaria inimiga, até eles destruírem essa barricada aí a gente consegue defender bem ela. Vai lutar, o que você está fazendo olhando? Minha cavalaria desistiu da investida no último segundo, parabéns. Isso aí, a 2 por hora vocês vão fazer muita coisa mesmo. Ninguém vai atacar os meus lanceiros aqui, então vem para cá. Precisamos de um reforço aqui. Vem para cá. 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 Mas quando acabar a munição eles vão vindo. Vem para cá. Então é o fim deles, vamos pegar aqueles caras de estilingue. O problema é que mesmo que eu ganhe esse aqui eles vão conseguir voltar com mais gente De rebelião ela tira unidade do limbo, ela só aparece o exército Reparo aqui para flanquear eles O general deles está dando a volta Correu de vez aqui Flanqueia aqui Segunda-feira Segunda-feira O que vocês deixam a galera fugir cara? Vocês estão olhando mano Esse jogo devia ser chamado Total War Olie É isso que eles fazem Olie, olha a realidade de fugir Você clica e ela não faz nada É incrível Agora elas voltam e tomam uma pedra na cara de besta aí Até que a esse grupo está conseguindo bater nos meus dois grupos Recebendo flancos Parabéns Parabéns Os caras sendo flanqueados estão ganhando Com certeza a rebelião, como sempre, recrutou unidades melhores do que eu Eles são expertos em fazer isso Mal linda Preparar para flanquear aqui nossos caras rebeldes super poderosos Vamos ter que mandar um exército para cuidar dessas ilhas aqui Já era para eu estar com uma frota né mas, não dá É muito problema para cuidar Alguma hora ia passar alguma coisa Volta a lutar ai caramba, estamos correndo por que? A galera veio aqui, a unidade é uma puta investida portuguesa e vocês estão correndo O grupo de Lidio deles Esperando voltar a munição dos meus arqueiros ali Voltou, sai dai agora Arrume aqui a formação Atirando o general inimigo Total War, olhe, por favor funcione Vocês estão lindos, é muito do seu cara O meu grupo que voltou estava perseguindo o grupo que estava fugindo e correram O barulho é louco Eu vou aplicar vocês arqueiros, virem aqui na lateral deles, por favor Tem condições de passar reta ai cavalaria Atire aqui nas costas do general dele Era só puxar o ar que ia atirar, não precisava nem mirar para cima Sei lá o que eles estão fazendo Minha cavaleira também está meio bêbada Minha cavaleira também está meio bêbada É, eu coloco todos os grupos Agora não dá para funkear né Então se eu fizer aqui eles vai atirar certo agora ai Eles vão lá tentar pegar o centro da cidade Eles vão lá tentar pegar o centro da cidade Deixa nós faltar ai encostar neles ai, se ela não desistir Mas estão de lado, pega eles, estão de lado Eles vão lá tentar pegar o centro da cidade A metade da cavalaria está brincando de olhar para o mar Não dá gente Acho que realmente, essa é a ultima campanha que eu faço em Total Ratt Não dá, esse jogo é muito quebrado É muito quebrado É mais quebrado que Warhammer E eu sei que tem muita coisa quebrada no Warhammer Mas não dá, as unidades aqui são muito desobedientes Video de versuchen, a BND É mais quebrado, estando e liga em seu lugar Rela, desculpe! Vamos jogar a flecha de fogo, pra fazer a escorrer A escorrer acabou Estão perdendo, estão sendo financiado por todos os lados pela cavalaria Fleta de Fofu e vem saindo a porrada agora, vem 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 todo mundo Volta de novo, vamos dar outra investida Sai na porrada com ele ai Faz ele virar a tensão para vocês Ae agora A janela dele não cai, está piscando finalmente, acho que agora foi Ae caramba Agora no próximo turno eles vão voltar aqui com um cara com fuzil né, porque afinal a rebelião tem unidades mais avançadas que a própria facção que ela se rebela Então vai aparecer uns caras de fuzil aqui contra os nossos legions Não fique surpreso se acontecer Vamos torcendo para que eu tenha conseguido perseguir o máximo possível né, para que todo mundo tenha sumido Mas eu duvido muito Beleza, aparentemente ele foi o suficiente para matar todo mundo Menos mal, porque duas defesas dessas não ia dar não Umas facções destruídas Umas facções destruídas Faremos uma missão Mais rebeliões iminentes aqui e ali Estão preparados para tudo isso Está tendo rebelião da rebelião aqui agora Está tendo rebelião da rebelião aqui agora Provavelmente a gente tem força para terminar de matar essa facção aqui dos Gepid né Já que vencemos uma vez Exatamente Perdi uma galera Mas pelo menos a gente sai ao vivo dessa Inclusive vamos Vim para cá para dar uma via Pega aqui Pega aqui as unidades do nosso vassalo Ahn Tá rebelião que até em Roma Cadê? Aconteceu? Preciso fazer alguma coisa que tenha alimento aqui Mas acho que os romanos Diferente das outras facções lá dos Dos bárbaros Não tem uma construção que dá alimento Na cidade principal Mas só nas edades pequenas Então o que eu posso fazer é melhorar essa aqui Que aumenta um pouco o alimento que a gente ganha Tá, a Jax está terminando de construir a guarnição aí Ahn A manutenção ficou em zero agora Por que velho? Tava menos 100 e foi para zero Entendi não Mas não vou reclamar Me dá mais tempo Agora se eu fizer o circo Será que o Império Bizantino vai me dar um suporte aqui? Vamos testar? Vamos testar? Vou pegar aqui umas duas fantarias dessa Pra me dar um auxilio Vou falar para o Império Bizantino atacar aqui Só para ter certeza que eles vão ajudar Tá? E vocês, por favor, tentem continuar vindo aqui e me ajudar, né? Ahn... Tá Cidades que tu acorda em pública baixa Esse é o último turno que eu vou fazer Eu sei que o vídeo já está grande, gente Né? Roma Uma situação aqui de religião está altíssima no paganismo Então temos que meter uma igreja aqui de novo Sacrificar um pouco da nossa renda Aqui em Verona já temos guarnição? Não, só Faz esse dinheiro aqui na guarnição O elemento está em menos 33 Tira esse aqui Que eu vou construir fazenda E pode descer um aqui também desse negócio militar aqui Pode reparar esse negócio aqui Ahn... Aqui falta dinheiro para construir Eu que estou a duruma O único lugar que está sem guarnição Aqui em cima como estamos Menos 5 Mas temos guarnição agora aqui pelo menos Aqui eu preciso do crescimento 7 de crescimento Muita coisa Seria bom trocar as unidades desse exército aqui por Unidades mais baratas também Já passou da hora na verdade Vou deixar só 2 desse mercenário aqui Tiro toda essa galera aqui Essa... Catapulta mercenário até que está bem barata Pode deixar E tinha esse aqui também Focar nas nossas unidades locais né velho Aqui dá para construir depois 2... Ué, eu estou recrutando com horror Ahn... Eu tirei praticamente todos os Rallyfields para botar guarnição né Não tinha muita opção Aqui tem workshop né Esquece, não é isso Governador Ordem pública é claro Ahn... Coloca... Aqui reposição Você vai precisar muito Nossa herdeira, não mexi Acho que eu vou levar a nossa herdeira lá para finalizar os Gapids E esse exército aqui eu trago para finalizar os Alans E esse exército aqui eu trago para finalizar os Alans Embora tenha outro exército aqui ainda né Eu não sei muito bem como que eu vou fazer para matar Mas vamos vir até... Aqui é de isolação na minha província Então vem até aqui então vai Vem para onde que vão essa galera aqui Desses Alans Porque meu vassalor vai atacar eles Então eles vão ir para cá E não tem como eles passarem aqui sem atacar a cidade Então provavelmente eles vão querer ir para o mar Sei lá Aí acho que é isso Vocês eu já mandei várias vezes Mas vou continuar mandando Para vocês atacarem os Lugians Porque vocês estão na vantagem Vocês já deveriam estar indo atrás deles Você ataca separatistas Tá fraca hein, Eliria Eliria ou Itália? Eliria, Eliria Por favor né, vamos trabalhar aí pô Pode ser que os Garamantians traguem um exército dele lá da outra cidade para ajudar aqui no cerco Eles querem paz Sabe que só tem um jeito de acontecer essa paz né 3.000 por paz Eu sei que vocês vão atacar alguma hora a gente aqui Já não deu certo se fazer isso da outra vez né Então eu não tentaria fazer de novo Então eu não tentaria fazer de novo O Império Bizantino veio ajudar Top Gap diz que eles querem paz Cara agora que eu estou mandando meu Não vou aceitar não, você está sem exército Você está com medo Opa, cor comercial, top Sempre bem vindo Bom, acho que eu vou conseguir recuar Dar o fora daí, tá ligado meu irmão As rebeliões As rebeliões não enche o saco né velho Pra variar Essa rebelião andando 30 metros aí Rapaz, que vontade é essa de se rebelar O cara andou daqui até aqui velho Uma rebelião Ih, aqui ferrou Rebelião na Espanha Eu não tenho nenhum exército aqui Estou na hora de montar um eu acho né Vamos tentar se defender lá Embora vai ser bem difícil A qualidade das unidades é a mesma né Ok, eles tem uma catapulta a favor deles Que está aqui Eu vou tentar esconder minha cavalaria Aqui E tentar pegá-la assim que possível Ahn, barricadas Vou usar para fechar Se eu colocar aqui a gente vai ser alvejado né E essa barricada na verdade ela está ao contrário Eu deveria estar para lá Mas ok Ahn, então fecha aqui mesmo Aqui a gente coloca Para tentar acertar a comunidade dele né Enquanto eles vão tentar destruir a torre Aqui Aqui a gente põe um Lances aqui Sagittari E aguardem agora porque A catapulta inimiga vai querer focar vocês loucamente né Poderia tentar dar uma flanqueada neles aqui também Só que Só que Eu posso deixar um grupo de corrores Aqui E um outro grupo de corrores Aqui eu acho Se a gente deixar um grupo de corrores aqui e eles vieram atacar a gente A gente vai ter o apoio dos arqueiros aqui para defender né Vamos ver o que a gente consegue fazer Ahn, ok, é isso Podia vir um evento de bons de ordem pública né Para dar uma força A situação está meio tensa A avalaria deles é igual a minha e fala que é ameaça intensa Ok né General inimigo eu não faço ideia de onde esteja O que? O que? Falou que o inimigo está vindo aqui? Vai ter inimigo vindo da ponte? É sério? Se tiver errado? Não, é um jogo que está doido mesmo Ele vai dar uma ponta de boa Não tem alcance de nada então não vai fazer nada Entendido E aí Você ficar posa aqui Para reforçar porque vamos precisar Vamos ver ele se encheu o saco Que bom que tínhamos a formação Ele também está com uma cavalaria melhor da que eu consigo recrutar no momento Claramente essa rebelião não é minha Ele tem que ser mais que avançado e velocidade A velocidade e velocidade Objetos, eles estão tentando tirar nosso general, defendê-lo A torre não é nada que as esgadas Arquitetário Sim, comandante Ainda assim conseguimos fazer a cavalaria correr de alguma forma. Chegando um grupo nosso que eu franquear, vem vocês aqui também, dá a volta aqui. A cavalaria, o catapulto deles dá uma cordada, pega principalmente essa galera aqui. Um grupo de lanceiro deles virou pra cima da gente, botamos mais um grupo pra correr aqui. Vamos pegar o catapulto deles, já que ela está tão cheia de vontade de atacar a gente. Os corvores desistiram lá do outro lado. Uma coisa útil que podia acontecer de rebelião, já que vocês estão recrutando catapulta, eu vou destruir todo mundo que está controlando a catapulta e a gente leva ela pra dentro da base. Obviamente que isso não acontece. Tá, vem pra cá agora, cavalaria de novo, deixa essa galera aí. Caralho! Caralho! Coral! 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 Orbã! Bom! Suacrede. منiga trav Philippe. Beleza, consegui pegar aqui um grupo deles Arqueiros também posicionados, estamos colocando vindo no inimigo, vou dar uma pressionada aqui agora Vou tirar esses corvores que estão dormindo aqui É só pegar aquela galera assistilinha ali, inclusive podem me flunquear aqui vocês também Deixa que a cavalaria cuide essa galera aí Mais uma vez, vou tentar mandar vocês vindo pra cá E tome flecha nas costas E aí, foi, não, 25 ainda Minha plantaria desistiu sem estar lutando com ninguém Só persegue mais um pouquinho, 10, 8... Tá ótimo, tá ótimo Vem pra cá agora Pega esses corvores ali, sozinhos Então eles já vão correndo Atira nesse grupo aqui agora Deixa que esse aqui a gente cuida 21 Voltaram, volta aqui 12 Só abalar o general deles agora que eles desistem General inimigo, vamo lá Então eles estão eles Atirei Tem, exatamente Tem, mitos Tem, com a gente Tem, com a gente O inimigo general está morto! Só perseguir todo mundo agora para tentar evitar que essa rebelião continue recrutando Vamos minha filha! Para de olhar! Total War Waller já foi! Dá uma acelerada aí! Agora aquele grupo ali, 21 unidades 3 Perfeito! 5 ali, tem 5 aqui, está ótimo! Mais uma rebelião que vai passar fome Volte sempre! Beleza! Separatistas foram destruídos, não sei quem destruiu Acho que deve ter sido... Opa! Separatistas árabes, se joneiram contra a gente Mas eles estão mega longe Sei lá! Bom, então na próxima parte faremos esse cerco aqui De Garama Com a ajuda dos nossos amigos bizantinos Que nos deram a honra de participar do cerco aqui, né? Lembrando ao tempo que nós éramos o único império Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like aqui embaixo Compartilhe o vídeo com os amigos Se inscreva no canal caso você ainda não esteja inscrito Vejo vocês na próxima parte da campanha do Império Romano Até a próxima e falou! Tchau! Tchau!